Palmeiras tem propostas e saída de Roger Guedes é uma possibilidade. Galo aguarda. Artilheiro do Campeonato Brasileiro é disputado por clubes do exterior, enquanto Atlético Mineiro espera a definição para contar com o atacante até o fim do ano. O bom começo de Campeonato Brasileiro fez Roger Guedes despertar o interesse de diversos mercados. O mais novo interessado para tentar contratar o jogador do Atlético Mineiro é o Porto. Segundo o jornal A Bola, de Portugal, o acordo está muito perto de ser fechado. No entanto, com o Palmeiras, dono dos direitos federativos do jogador, nada foi definido e nem assinado até o momento. O Palmeiras tem mais de uma proposta por Roger Guedes, mas o presidente Maurício Galiotti aguarda sífilas que melhor atendam aos desejos do Verdão, dono de 25% dos direitos econômicos do atleta. Como o Cristiúma também possui 75% dos direitos econômicos do atacante, a negociação é tratada como muito complexa. Em meio a tudo isso, o Atlético Mineiro espera pelo desfecho da situação. O clube mineiro tem a possibilidade de igualar qualquer proposta para ficar com o jogador, mas dificilmente fará isso, pois os valores negociados estão fora da realidade do clube alvinegro. Roger Guedes participou normalmente da primeira semana da intertemporada do Atlético Mineiro, que está sendo realizada na Cidade do Galo. O atacante é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 9 gols marcados, além de 3 assistências na competição. Gustavo Blanco rompe ligamento do joelho esquerdo e vai passar por cirurgia. Lesão é confirmada nesta segunda-feira. Data da operação ainda não está marcada. O Atlético Mineiro perdeu um importante jogador para o reinício do Campeonato Brasileiro. O volante Gustavo Blanco sofreu um entorce no joelho esquerdo durante o treinamento de domingo. Ele foi submetido a exame de imagem na manhã desta segunda-feira, que constatou ruptura do ligamento cruzado anterior. Ele vai passar por cirurgia ainda não agendado. Gustavo Blanco, de 22 anos, já disputou 36 jogos pelo Galo e marcou um gol. Revelado pelo Bahia, foi contratado por empréstimo pelo Atlético Mineiro no ano passado, depois de se destacar na América Mineira. Em maio deste ano, a diretoria atleticana realizou a compra dos direitos econômicos do jogador e ampliou o vínculo dele até o fim de dezembro de 2022. O prazo de recuperação do jogador não foi informado pela assessoria do clube. Além de Blanco, atualmente, o Atlético Mineiro conta com outros seis volantes. Elias Adilson, Lucas Cândido, Matheus Galdezani, o recém-contratado José Welleson, que veio do Vitória Arouca. Esse último esteve na mira do rubro-nego baiano e ainda pode deixar o clube. Então é isso, galera. Continue acompanhando as notícias da bola, o mercado da bola, aqui no canal Zord Games. Já deixa o like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, até mais!